Qual o seu problema? Eu só quero garantir o que é meu por direito. Antes que isso também seja tirado de mim. A mãe nem morreu ainda e você está mais preocupada com a herança do que a saúde dela. E você queria o quê? Que eu esquecesse da minha parte e deixasse você com tudo? Como sempre. Do que você está falando? Eu jamais faria isso. Claro que não. Sempre tão certinha. Perfeitinha. Você descobriu que me odeia, né? Não é possível. Eu não te odeio. Mas teve um dia que tudo mudou. Eu quase te matei. Já faz tempo. Você caiu no chão, bateu a cabeça e entrou em coma por dias. É um milagre você estar aqui. Por que nunca ninguém me disse isso? Pois é. Ninguém queria me incriminar. Mas a minha consciência... A minha consciência não me deixa em paz. Quando eu olho para você, eu consigo imaginar a mamãe gritando. Você no colo, ela correndo, pedindo ajuda e perguntando o que eu tinha feito. Você era uma criança, Manoela. Não teve culpa. Desde então, é isso que eu me tornei. O ser perverso da família. A irmã do mal. Olha para mim. Olha para mim. Eu sinto muito. Muito mesmo. Mas, se você quer saber, essa sua distância me machuca muito mais. Me fala besteira. Eu quase te matei. Mas não matou. E eu preferia morrer do que viver com uma irmã me odiando. Eu passei a vida toda. Passei a vida toda tentando. Mas eu não consigo odiar você. A gente precisa se unir. E ajudar a nossa mãe. Vamos lá. E ajudar a nossa mãe. E ajudar a sua mãe. E ajudar a tecer deixando. E ajudar a tecer. E ajudar a tecer.